Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vão conferir o game Wolfenstein Youngblood, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Wolfenstein Youngblood! E hoje é dia de matar nazistas! É, vamos lá, galera. Vamos conferir esse game aqui que eu tava animado pra dar essa olhada aqui no game. Vamos lá, armamento, boas-vindas ao Wolfenstein Youngblood! Você é uma das irmãs Blazkowicz, Jess e Sophie. Agora você escolherá sua personagem e seu armamento inicial. Jess e Sophie são gêmeas e igualmente capazes, então você poderá usar as mesmas armas e equipamentos e aprender todas as habilidades que o jogo tem a oferecer. Enquanto avalia cada seleção, aperte quadrado para ver mais informações antes de fazer a sua escolha. Então vamos deixar ela bem badass, hein? É, vamos lá, então. Com qual que a gente vai aqui? Elas são iguais aqui, né, na real. Vamos ver, deixa a Gabi escolher essa daí. Pode ser Jess. Vamos com a Jess, então. Tá, beleza. Águia dourada ou tubarão? Qual que é o visual mais maneiro? Ah, douradão ali, né? Então tá. Cabeça de parafuso ou cabeça de tubarão. É tipo o capacete de traje potente aqui. Tá sinistro isso aí. Traz alguma diferença além de estética, não? Eu acredito que não, né? Vamos até dar uma olhada aqui, ó. É, não afeta a jogabilidade, né? Então... Ah, vamos de cabeça de tubarão, então. Tá. Vamos deixar esquisitona, então. Tá, mas que nem pistole e pistole. Aqui é estético também, eu gostei dessa. Ah, segunda, certeza. Essa aqui é gigante. A machadinha ou a faca? Machadinha. A machadinha é mais sinistra. E pancada ou ocultamento? Aqui é uma habilidade gratuita. A pancada é uma habilidade ofensiva indicada para jogadores agressivos. Ah, vamos nessa. Nessa aí, então. Imaginei que a Gabi ia querer a pancada. Então tá, fechou. E aqui o gesto dela, o sinal. Heavy Metal ou joinha. E aí? Ahn. Não sei. Prefiri uma dancinha, já que não tem. Ah, vamos de joinha, então. Tá. Beleza, terminar. Tá, mas aqui a gente tem algumas opções, né? O game é totalmente co-op, pelo que a gente viu, né? Então dá para a gente jogar com outra pessoa online. Ou a gente jogar com, tipo, um bot, né? Uma inteligência artificial. E acho que para esse vídeo aqui vamos jogar single player, né? Vamos jogar aqui co-op, só que com um bot. Beleza. Iniciar o jogo. Vamos nessa. Ah, ficou massa. Ficou massa. Aí, ó. América é libertada, ó. Perto de Mesquite, Texas. Ah, aqui nesse ponto do jogo, os Estados Unidos já foram, tipo, libertados do domínio dos nazistas, né? Legal, né? O visual do jogo está bonito, né? Pelo menos cinematic aqui. Ai, ai, ai. É o treinamento delas, né? Nossa, que ansiosa. Numa situação assim, você tem que prestar atenção ao seu redor. Todo o treinamento que ele fez com elas, né? Muito legal o lore nesse game, né? Sempre uma coisa que o pessoal pensa, né? O que que teria acontecido se os nazistas tivessem vencido a guerra? Tá bonito, tá bonito. Ah, as catacumbas de Paris. A Europa sob o controle nazista. É, a Europa ainda está sob o julgo dos nazistas aqui, né? Os Estados Unidos é que estão liberados nessa época aí. E esse game aqui é passado nos anos 80, né? Diferente dos outros, né? Muito bem, então. Eu posso ter uma tarefa adequada para duas mata nazistas como vocês duas. Eita. Caraca. Nossa, aí não piscante. Nossa. Nossa, aí foi chocante. Foi chocante. Nossa. A reação foi a melhor, né? Aí, ó. Agora sim, ó. São as filhas do homem que matou o merda do Adolf Hitler. Vocês nasceram pra isso. Seu alvo, o general Winkler, deve estar na extremidade frontal do Zeppelin. Entendido. E aí? Daria pra matar ele com um tiro na cabeça que eu vou tentar pelo modo furtivo. Tá. Me acerta esse tiro. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui, ó. Pegar meio que por perto aqui, ó. Computadores informativos, ó. Informações importantes, tutoriais podem ser encontrados aqui. Tá. A gente vai ganhando XP e aprendendo as mecânicas do jogo com esses computadores aqui, né? Vamos chegar perto. Caralho. Não, não me pisa em nada de novo. É, vamos tentar aí aos pouquinhos. Vamos aprender a mecânica meio de canto aqui, ó. Abate, ó. Aperte R3 para realizar um abate. Quando a barreira de um inimigo de tamanho humano tiver sido destruída, aproxime-se dele e aperte R3 para realizar um abate frontal. Esgueirar-se por trás de inimigos de tamanho humano permite a realização de abates silenciosos. É isso aí. Queria, você. É isso aí. Vamos chegar na furtividade aqui, então. Tem mais ninguém. Ok. Aí. Uou! Eita! Fica machadinha no olho do maluco. Que jogo leve, tranquilo. Tá. Vamos lá. Aqui tem freio. Vamos só dar uma olhada. É isso aqui mesmo que a gente não tem que fazer, né? Tá, vamos com ela aqui. Ok. Aguardando a Sophie. Beleza, né? Se a gente estivesse jogando com outra pessoa online, os dois teriam que provavelmente puxar a alavanca ao mesmo tempo, né? Câmeras de segurança acabaram de gravar duas terroristas usando trajes potentes. Eu gostei do trajes potente. Com calma aqui que já deve ter gente meio nos procurando. Tá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem um computador já. Vidas compartilhadas. Você e sua irmã compartilham vidas, ó. Suas vidas compartilhadas são representadas por ícones de coração próximos ao retrato da sua irmã. Se você ou sua irmã sangrada até morrer, uma dessas vidas será perdida. Ah, então, tipo, é o total de vidas que a gente tem como dupla, né? E aí, deixar ligado? Isso aqui não vai me enxergar, né? Não, não vai me enxergar, só que ele vai me enxergar. Desligar. Será que não nos ajuda a ter essa barulheta? Ah, pode ser. Deixa aí, não consegui nem destruindo agora. Ah, aqui, ó. Seleção de armas, ó. Aperte e segure R1 para acessar a seleção de armas, né? Tipo, a nossa roda de armas, hein? Solte, peraí que para a arma. Tá. Então a gente pode acessar nossas armas rapidamente aqui, né? Aqui é meio de sniper, acho que não nos ajuda agora. E essa aqui... Tá. Abri embaixo. Ah, tem que abrir junto. Ah, a gente ganhou uma vida compartilhada. Opa, ótimo. Então, beleza. Talvez daqui a pouco seja necessário, não é mesmo? É. Ah, aqui tem umas paradas, ó. Equipar. Glitzgear. Ok. Certo. Que agonia essa música agitada aí nesse momento tem isso. Ah, aqui, acho que uma submetralhadora melhora. E aqui, o que que temos? Munição. Munição para essa arma aqui. Nossa, era isso que eu queria. A gente estava só com pistola e arma de sniper. Olha aí! Opa, cheguei, parceiro. Ele chegou, viu o barulho da gente chegando, né? Olha ali o maluco. Ah, já vamos avançar aqui, ó. Nem vi se tem um maluco atrás da gente. Ali tem um. Ali tem outro. Caraca, já chegamos. Ah, meu Deus. Tá. Ai, 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 ai. Já era, já era. Já tocaram o alarme. Aí, aí. Foi ser surpresa, né? Agora é submetralhadora na veia, não é? Tem um maluco aqui do lado também. Nossa, o controle está vibrando todo. Mostrem, aí. Está afim. Estou meio estreito o corredor aqui. Eita. Está da volta. Eita, por trás. Eu tenho tudo. Caraca. Aqui, ó. O que é o maluco? Nossa, a gente recebeu um ânimo de saúde. 50. O que é que é o maluco? Ele chega a se agachar. Olha lá no campo, que maluco. Olha aí. Caraca, mano. Estou cruzado, hein? Isso aqui é uma roupa aqui. Bora, filha. Bora, bora. Para trás não tem ninguém, né? Tem a gente aí. Vem pelo lado dele aqui. Opa. Fim mesmo. Pegamos munição. O lootzinho. Aqui não ia dar para matar todo mundo na furtividade, pelo menos. Não, e aqui, logo no começo tu matou na furtividade primeiro, já estava o outro venda, não. Então, é muita gente. Tá. E tem aqui, terminal de disquete. Nossa, essa daí é... Muitos amos. Moedas de prata. Colete moedas de prata para comprar itens de personalização de personagem, sinais de ânimo, impulsos e melhorias de armas através das abas personagem e armas no seu diário. Moedas de prata podem ser encontradas saqueando inimigos mortos ou explorando o mundo. Aqui, moedas de prata. E aqui, nada. Saúde cheia. E aqui tem alguma coisa. Moedas de prata. Passa um rádio aqui. Isso que é bem anos 80 mesmo. É, né? Isso que eu achei maneiro. Alguma coisa rolando ali fora. Ah, vai isso aqui, né, galera. Tem muita coisa aqui, ó. Nossa, a gente pegou muita coisa. Moeda, munição. Tá, a gente já tem dois marcadores aqui. Inserir código. Vamos vasculhar e ver se encontramos ele. Tá. Vamos ver se a gente acha o corre. Belezinha. Não é em algum computador? Ou em algum computador, ou em algum corpo. Do lado da porta, onde tu tem que botar a senha, não tinha tipo um computadorzinho, alguma coisa lá embaixo? Vamos ver. Tem no minimapo alguma coisa aqui, ó. Dá uma olhada pra cá, ó. Tem aqui, ó. Opa, disquete. Precisamos de um computador pra decifrar isso. Tá, o computador a gente já viu onde é que tem. Mais pro fundo aqui, ó. Vou botar o disquete aqui. Tá, código de porta de der nasfalta. O disquete ainda não foi decodificado. Vamos decodificar, então. Ó, Albert. Acaba de receber informações importantes da segurança. O general Winkler solicitou a atualização dos códigos das portas dos epelentes, que não confiavam no antigo chefe de segurança. Mandou executá-lo. Questão delicada. Não vou me estender. Então, o novo código dos aposentos sob sua jurisdição é 8431. Guarda esse número. Commandant Seagull. 8431, então, hein. Beleza. Aqui tem vários outros disquetes. A gente tá com esse aí, já. Nossa, vai ter muita coisa pra coletar aqui. Olha que massa isso aqui. As referências aí, ó. É, Der Golem. Que massa. Então, 8431 aí. Tá, 8431. Se tiver que usar. Tá, tu quer guardar uma dezena, eu guardo outra? Será que a gente vai ter que decorar? Vamos ver aqui. Ah, talvez tu possa acessar a informação, né? Já direto. Tá, mas vamos direto aí, 8431. Tem alguma coisa aqui, ó. Falei que tinha. Ah, tá. Vamos lá, então. Ah, tem que botar mesmo. 8431. Ah, mas já tá ali marcado, ó. Porque a gente já sabe. Ah, sério. Ia me desgastando aqui, gratuitamente. Não esperavam pelas irmãs Blaskovic. Sem dúvida, cara. Sem dúvida, cara. Tem gente ali, não. Trancada. Trancada. Tá, abrir aqui. Não, não dá. Tá, agachado. Tá, agachado. Por enquanto, não tem nada. Tá. Vamos por aqui robôs, né? Uhum. Opa, tem uma arma escondida aqui. Mas que... Pistole. Ah, ela tá transparente ali, né? Aham. Tá meio com a capa da invisibilidade do Harry Potter. Uhum. Olha ali. Ah, a gente veio bem de frente, né? Eu queria chamar a atenção aqui. Mas eu sou muito faísca atrasada. Tipo, depois que o cara já tava muito, se aproximando, eu... Olha ali. Morreu? Morreu. Certeza que vai dar ruim. Vamos rushar lá. Ai, 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 ai. Tem outro maluco lá. Ih, tu viu o alarme, né? Opa. Caraca. O cara tá bem do lado aqui. Ai, ai. Boa. Culpamos. A gente ganhou o quê? Um ponto de habilidade. Olha aí. Ih. Morreu. Tem mais um lá no fundo, né? Uhum. Ali. Caraca, isso aqui aguenta mais, hein? Olha aí. Caraca, isso aqui aguenta muito. Ah, filho. Irmãzinha, vamos lá, né? Dá um esporte, hein? Tá, pegar uma energia aqui, que a gente tem que tomar uma ruim. Beleza. Mais gente aqui. Ih, tem a gente, tem dois e três. Ah, deixa eu dar uma recuada aqui. Não quero falecendo. Nós moderiam voando. Nossa, caraca, controle o treino todo. Mano, tô coletando loot aqui. Caraca, eu vou morrer. Caraca, cadê a nossa irmã? Dá uma ajuda. Aí, ela nos reviveu. Nossa. Quase, hein? Mas aí a gente não perdeu a vida, pelo menos. Não, porque os coraçõezinhos estão ali, né? Vídeo dois. Só não pode deixar o coraçãozinho sangrar. Eu tô cuidando. É que a gente perdeu aqui a blindagem, né? Aí ela fica muito exposta. Tá, tem habilidades aqui. Vou ver se tá limpo aqui. Tá. Dá uma olhada aqui nessa personagem. Tá, habilidades. Pelo que eu vi, a gente tem alguns pontos de habilidade, né? Mente, músculo e poder. Vamos ver o que cada um interfere. Primeiro socorro, se receba mais 25 de saúde e armadura. Legal, né? É, no momento é um dos mais necessários, eu acho. Tá, vamos aprender habilidades. Sim. Nossa, tu já tem... Tu tem... Ah, era só um ponto de habilidade mesmo. Tá, tá bom. 311 lá. Tá matando a pau, cara. Ai, ai. Ah, é a nossa... Ai, ai. É a nossa... Tá matando a pau, cara. Ali do lado, a gente usou a nossa habilidade nova agora, que nos dá um boost aí de energia. Ai, uia. Caraca, já tem mais gente aqui. Tá recuando. Olhando, ó. Fica muito nas pernas portas, eu acho, de lado, assim, que vai ter gente dentro das salinhas. Caras, veem de tudo que é canto. Eu tô ouvindo passos aqui, não sei se é da Sophie. Com esse monte de carpete, esse barulho meio on, tá parecendo meio navio, né? É. Tá dando essa sensação meio de fechado, assim. O cara nem viu eu chegar, né? Esplêndido, então. Tá aqui pro fundo, ó. Um quente meio, né? Vamos lá. Vamos? Ai, tem que ser as duas juntas. Passar, soltar. Beleza. Tem aqui, moeda de prata. Aqui tem mais blindagem, capacete. Ó, melhorias de arma, ó. Aperte o botão do touchpad para abrir seu diário e entre na aba armas. Personalize suas armas com melhorias e visuais gastando moedas de prata ou barras de ouro. Cada arma tem melhorias exclusivas que podem lhe dar vantagens estratégicas e táticas. Há três armas, não, há três marcas de melhoria, né? Nadel, tempo e Steer. Nadel é para precisão, tempo é para velocidade, cadê-se de tiro. E Steer desbloqueará um poderoso bônus de marca. Então, dá uma olhada. Armas. Tá, o que a gente tem usado direto. Eu tô achando a história bem boa que tu tá usando, né? Essa aqui tá boa, né? Também tô gostando. Tá, uma cadência bem rápida, né? Tá bom de atirar. Ó. Ficar alternado aqui, ó. Selecionar, aí tem um monte de coisa que a gente consegue melhorar, ó. Receptor. Poronha. É, aqui tá bloqueado ainda. Bastante coisa. E visual também, né? Nossa, dá pra personalizar muita coisa. Isso aqui, ó. Custa 100 moedas de prata e tal. Tá, basta. Tem 289 moedas. É. E de habilidades, lá a gente só tinha uma mesmo. Só uma. Vamos, Sophie. Vamos, querido. Ajuda aqui, eu não consigo dar conta sozinha. Oi. Aí, ganhamos uma vida. Nossa, olha que massa. Aqui por fora. Correta. Nossa, tá assim mesmo isso aqui. O que tem aqui? Olha o que eu achei. Comandantes, ó. Tem minicomputador. Pode ter informações dentro dele. Todos os inimigos que você encontra podem acionar um alarme para chamar reforços. Se houver um comandante nazista, um comandante, ou um capture comandante presente na área, quando um alarme for acionado, os reforços inimigos serão de nível mais alto, né? Todos os reforços que entraram em combate, após o comandante ter sido eliminado, retornarão ao nível normal. Se avistar um comandante, tem que ter eliminado primeiro, né? Para evitar que reforços de nível alto sejam chamados. Se tem esse tutorial aqui, eu suponho que tenha um comandante por aqui, né? Suspeito. Suspeitamos desde o princípio. Ah, fala ele ali. Tentar chegar na furtividade aqui, né? Já era, faleceu. Iusta! Vrá nele. Talvez tem algo interessante com áreas de prata e armadura. Vá rolar. Cheio de nazista ali dentro, né? Tentar dar uma volta. Vão ter que entrar por aqui mesmo. Vê que eles estão ali na porta. A Sophie já tá aqui dentro. Ah, é que ela tem o traje. E tu tem aquele negócio de golpe, né? Tu escolheu. Tem. Tem que ver como usar essas coisas. Fazer um joinha. É que o joinha dá um bônus aqui pra ela. Ali embaixo, ela fica com um boost de energia. E os coraçõezinhos tem três preenchidos. Boa. Estamos full. Morre, filho. Mora. Mais alguém aqui. Eu tô bem agora. Acho que não. Vamos matar os nazistas. Ai, de Suzuki. Vamos ver. Acho que eu vi um computador por aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Sinais de ânimo, ó. Ah, isso aí a gente ativou, ó. E dá o nosso boost, ó. Aperte o botão do touchpad para abrir o seu diário e mudar o sinal de ânimo. Nossos sinais de ânimo são ações motivacionais que fortalecem com poderosos bônus a você e sua irmã. Tá. É isso aí. Olá. Ai, 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 ai. Pai, esse sim vem na surdinha, não? Esse aí tem uma blindagem sinistra. Ela matou. Olha que... Eles ficam no escuro. Impressão que tem mais gente aqui, hein. Olha ali. Viu? Eu não vi nada. Agora eu vi. Bancada. Aperte L3 para correr contra os inimigos e aperte X e, então, círculo para realizar um ataque de pancada. Opa. Dá uma opada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, não vai dar. Não é um bom momento. Aí, ó. Isso aí é a pancada. Movimento topzera. Olha lá. Olha lá. Não pegou? Não. Deu uma atordoada. Tá. Meu Deus. Beleza. Pai, tá vindo de trás ali. Nossa, ela tocou uma granada ou foi o maluco que tocou? Cadê a granada? Acabou aqui a munição. Nossa, parece mais lenda os armas aí. É, acabou a munição da outra. Putz, essa arma aí é muito bom. Toma. Blitzkrieg. É. Pegou um pouquinho de munição aqui. Prestou munição demais aqui para matar os caras lá dentro. E aí, opa. Interessante. Mais uma missão. Olha lá. Opa. Olha lá. Os bíferos aí. Olha aqui, dá para comer, ó. Olha o outro comendo sushi ao invés de lutar no socorro. Ah, mas deu um boost ali na energia. Olha quem está aqui. Matamos o comandante. Estamos aí, tem um monte. Acabou de novo a munição. Vou pegar outra arma aqui. Morre. Nossa, que lixosa essa arma. Morre. Isso aí. Opa. Estou roubando as cadeiras. Está esculhambando a mesa. Espera aí. Está surgindo o carpete de sangue. Vamos chegar avançando aqui. Toma. Desarmonioso esse ambiente. Foi tenso aqui. A gente tem umas habilidades liberadas aí. Só dá... Olha o outro lá olhando o bife. É sério isso? É sério mesmo? Vamos dar uma melhorada nela aqui, ó. Mente. Poder também dá para melhorar, ó. Ah, para ficar invisível também. Bancada. Joguei músculo aqui. Aumenta a armadura máxima também. Interessante. Vamos aumentar a armadura aqui por enquanto. Ah, não dá. Por que não dá? Ah, o custo é 2 dessa aqui. Não, muito... Muito pesado aqui. Ah, o custo dessa aqui é 1. Aumenta a energia máxima. Tá bom. Muito caro. Aqui, ó. Beleza. Essa roupinha delas eu achei bem especial. Como é que você está, Dias? Que da hora. Bem, que nem bebê. Aperte X e então X de novo para realizar um pulo potente. Com traje potente você pode realizar um pulo potente para chegar a lugares altos e encontrar rotas alternativas. Tá. Já viu que vai precisar, né? Tipo um pulo doplo, né? Aquelas garotinhas intrometidas. Olha aqui, ó. Estão incomodando. Nossa, que lugar é esse, ó. Vai precisar pular. Vou ouvir uma conversa, né? Olha lá. Hum, tem dois malucos aí. Vamos ver arremesso de machadinhas e facas. Não, não gostei. Vamos, meteu uma chat. Pegou umas armas de arremesso, ó. Duas machadinhas. Já era, né? Ai, ah! Minha garota! Morreu. Ai, socorro. Achei legal essa maçã. Pegou de volta? Eu peguei. Peguei de volta. Sério, achei interessante. Deu certo. Opa, o que que temos aqui, ó? Armadura. Aconteceu de armadura. Tá. O mapa nos diz que é ali em cima. Talvez tenha que pular uma diagonal ali. Ah, dá o pulão, nossa. Ó. Diário. Acesse o diário apertando o botão do touchpad. O diário contém missões, personagens, etc. Isso aí a gente já... Já deu, né? Uhum. Já estamos usando isso, inclusive. Já deu uma hora com essas instruções, hein? Ok. Mais pra cima. Ok. O mosquito tá ficando mais tenso. Tá rolando um homem. Ok. Isso aqui, ó. Bugle, Gabra. E a armadura tá cheia. É, aqui que a gente... Bate, prepara pro batalhão que tá vindo ali. Pelo menos na minha imaginação eles tão vindo. Caraca, tá tudo escuro. Uma metralhagem geral aqui. Nossa, matamos alguém aqui. Ah, a lanterna. Tá. Tá. Putz, aí tá sinistro. Aí, a lanterna é só com a pistolinha, né? Faz sentido. Passe antes já tava difícil de achar o caminho. Imagina agora. Aff. Opa. Acerto, isso? Nossa, tá um breu total. Acho que é por aqui, hein? Nossa. Pra cá, sim? Eu acho que não. Oi? Descer ali. Eu já subi. Parece. É, quando vier. Vamos lá, né? Opa. Vou pagar aqui que agora... Ó, é a gritaria. Ó, ali. Vem, claro. Olha isso. Tá, ó. Descer aqui. Uia! Caraca, não é possível. Que isso! Uou, faz aí, socorro. Nossa, galera. Ah, é um robô? Meu Deus! Nossa, galera aí, agora. Vá, sei lá. Tá tudo cheio. Caraca, um... Vamos lá, vamos ver se a gente tem munição pra enfrentar. Caramba. Fizica total, né? Nossa, senhora. Ah, ele vem tipo um mutantezão. Ih, acabou nossa munição, galera. Nossa. Nossa, essa linha. Pistolinha aqui é sacanagem. Já vestiu a pasta marrom? Nossa, eu joguei a machadinha. Eu gosto que o outro já pensa em um bitormatão, não serve. Ai, deu certo ainda. Não, tá lá ainda. Caraca. Nossa, a gente tá sem... Sem habilidade aqui. É, tá... Vai ter que ser na pistolinha mesmo. Ah, faleceu. Nível 13, hein? Nossa, depois daquele exterminador do futuro lá, o resto é fichinho. Tá, deu uma munição aqui. Nossa, bem na hora. Aí. Aí sim. Morre. Fica atentão. Morre. Aí. Ah, tem muita gente aqui. Morre. 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 O mandante tava aqui. Tá. Dá pra vir pra cá, né? Beleza. Vamos, irmãzinha. Vai lá pro outro lado. O que tá fazendo? Vai lá resolver o bagulho. Ela tá com medo que tem alguém aqui. Se o bot tá com medo, talvez a gente tenha que ficar com medo também. Bom, galera, acho que vamos ficando por aqui, né? Até porque a ideia dessa série Bulldog iniciando o game é a gente pegar o inicinho do game. Mas pra quem quiser continuar conferindo um pouco mais do gameplay aqui do Wolfenstein Youngblood, não deixa de conferir as nossas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite, na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho